Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Conceda-me a capacidade de perdoar, não apenas os outros, mas também a mim mesmo, compreendendo que o perdão é a chave para a liberdade espiritual. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Que a minha voz interior, minha consciência superior, sempre guie minhas escolhas, mantendo-me alinhado com o bem maior. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Decreto o florescimento de minhas habilidades e dons divinos, para que eu possa servi-los em benefício da humanidade. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Que cada respiração me lembre da impermanência da vida e da eternidade da alma, inspirando gratidão e reverência por cada momento. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Derrame sobre mim a luz divina de seus anjos. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Envolve minha família com o brilho e a proteção de seus seres celestiais. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Kodosh, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Kodosh, Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Kodosh, Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Crie um manto protetor contra aqueles que desejam minha queda e entidades obsessoras. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Kodosh, Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Que minha consciência seja sempre iluminada por sua presença. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Kodosh, Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Conceda-me paz, discernimento e equilíbrio em meio às tempestades. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Conceda-me paz, discernimento e equilíbrio em meio às tempestades. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot Santo, Santo, Santo é o Senhor Soberano do Universo. Que eu permaneça íntegro e fiel aos meus propósitos. Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot